A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero relógio corrente Pera aí que eu vou dar um pião Salve familiar De coração, mano Gostaria de agradecer a cada um que tá aqui hoje, mano Emitindo essa energia sincera Ajudando os meninos aqui Porque eles precisam de vocês, mano E hoje é um dia muito importante, mano A seletiva, certo, mano Que vai dar vaga aí pro MC que pode disputar o nacional Tem mais batalhas pela frente aí Até chegar lá Mas aqui é o primeiro passo, certo Então, mano, gostaria de agradecer de coração a vocês E porra, mano Aos MC também que representaram demais hoje, mano A molecada aí deu sangue mesmo, tá ligado, velho Não foi de da boca pra fora Todo mundo emitiu uma energia foda E porra, mano Batalha da Aldeia, mano Tem pessoas que apoiam ela, mano Tá ligado? Gostaria de agradecer de coração E o campeão de hoje vai levar uma camiseta da Império Nacional, certo Uma marca independente aqui da Zona Oeste Que tá fortalecendo nós e faz uma cotinha já, mano E gostaria de agradecer a Chopperia Clandestino, mano A nova parceira da batalha aí, mano Chopperia Clandestino Muito obrigado, mano Tamo junto E porra Eu gostaria de ver Todo mundo com a mão pra cima Na maior sinceridade, mano Vamos chegar com aquela energia foda E com o que é, Yuri? Fala lá, Dulo Aê, família Vamos nesse portão da fina Vai, vai, vai Vai da merda, vai Vai, vai Vai da merda, vai Vai, vai Vai da merda, vai Vai, vai Vai da merda Oh, oh, oh Todo mundo, todo mundo Oh, DJ, Demônio Todo mundo, vai É mais uma vez, é mais uma vez A mão pra cima, rapidinho Oh, 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 oh Ya, ya Tranquilidade, parceiro Tá ligado, mano, que você não é ninguém Vou detonando esse cara Olha a ideia que eu proponho Hoje eu vou detonar o sonho Mas o cara que manda, vem Oh, você tá mandando, vem Só que infelizmente, mano Cê trombou aqui com 90 Você sabe que é em quesito de Oh, 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 oh Sabe que você que não aguenta Pode tentar fazer o que cê quiser Flow elevada, cê nunca terá Por isso te boto pra dar um rolé Talento, precisa de quem terá Menino, você serve, oh, ei Na verdade, ganha na sessão Eu acho que pra me ganhar Cê precisa mesmo da caixinha da motivação O, oh, 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 oh Aí É tipo assim, não vem Tá, satisfação, tá ligado Esse cara falou que vai destruir o meu sonho Só que ele não percebeu que eu sou vagabundo É porque pra alguns minha realidade é que é um sonho Então hoje eu vou aproveitar cada segundo Mano, eu não vou trabalhar fazendo freestyle na rima Eu tenho muito pra falar Você pode ser um 90 pra você parceiro Pode ir pra que eu vou citar Você é um 90, tem uma história Demorou moleque, tá tranquilão Você até falou aqui na batalhinha da caixinha da motivação Só que você não tá entendendo Que a motivação é você nunca aprender sua crença Na verdade esquece a caixinha Não tem mais motivação do que a vivência Mano, é isso que eu tô fazendo Fazendo freestyle e sempre surpreendendo Você fala da caixinha de motivação Enquanto eu me motivo sempre vivendo e aprendendo Vamos lá família Barulho para cima do MC 90 Família, vocês tão morrendo? Gritaram pra cima? Barulho para cima do MC 90 MC do Ebi Toma zero do rap e terminou o começo, é certo? Todo mundo acabou pra cima, é rapidão, família final Mas todo mundo acabou pra cima, vai 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 pra cima, geral Da onde você veio tem 90, César e Dudu Da onde eu vim? Não, se cria moleque, pode juntar o Du, Dudu e o Edu Se fazer a junção dos três, não dá um terço, Dudu rap Aê, você tá tão sofrido bem tranquilo, fazendo um freestyle e essa é a disposição Tá tranquilão moleque, aqui não me critica Você é um 90, apenas um número na estatística Mano, rima não é o seu problema Fazendo um freestyle e você não entendeu que eu ataquei o sistema Você tá rindo truta, não deixo pra depois É o velho ditado, ri agora e nós ri depois Tranquilidade, eu tô de boa porque não tomei catu Moleque sabe que eu te ganho sempre o sussur Mandou a rima Dudu, Dudu e Edu A decorada não é pro 90, essa é pro Dudu Você tá ligado, mano, olha só, você fica calvo Mandou a decorada, só que você errou o alvo Menino, olha só, sem B.O. Na próxima pra me ganhar do rap, tenta decorar melhor Olha só, menino que disponha Quer representar São Paulo decorando Mano, ó que vergonha Você sabe que eu tiro o seu sorriso Acabo com a expectativa E tudo com o improviso Você é louco, esse barulho parece uma sinfonia Não teve graça, não é pra rir Porra, zoeira agora é, zoeira Vamos pro terceiro round e joga em pó Pera, papel tesoura Pera, papel tesoura Aí, que começa? Do rap? É nós família, todo mundo calou pra cima É o último round da batalha de hoje Vamos celebrar Vamos celebrar, vamos comemorar que foi lindo Geral, geral, geral Sem decorar, dá pra você Dudu Isso aqui não é malefício Mas poderia ser o Dudu, aí seria mais difícil Você vê que eu faço o clima e tranquilão Veja só, depois não vem com o papo que vocês são um só Seria mais difícil, ô Ságio Como é que é? Tá perdendo para o faço Olha só, tem César e Dudu para falar Mas quando eu tava no quintal de casa Não tinha ninguém pra ajudar Cala a boca, aqui eu não sou cego Me diz, como que é? Cê tá perdendo pro ego Aê, aqui cê mandou mal Pode pôr a nota, é do récimo nacional Não é questão de perder pro ego Não perco pro cê, porque eu não perco pro prego Idiota, mano, olha só, deixa eu falar Quem não sabe o que atacar, vai com o ego aqui constar Cê fala de prego, mas aqui cê não segura Porque fazendo fim, cê não tem resposta altura Eu tô aqui, é pela cultura Eu posso ser o prego, cê é areia e hoje cê não me segura Deixa eu te falar Mesmo cê é areia, mano, eu sei o que pregar Cê sabe, olha só, parceiro, desmão do teu lego Dez rimas, dez cem anos, mano Cê fala de ego, cê fala de ego Aqui tá tranquilão Só que do rap rimando sempre passou um visão Eu falo de ego, de rimas, ah, do planeta Não fala de areia, cê perdeu tempo na ampulheta Arrima cê barganha, você vem de areia e eu vou de Homem-Aranha Cê faz o que quiser, menina, que você incendeia Até porque que foda, mano, é batalha da aldeia Para pra essa batalha, só melhor Não, mais uns dez segundos, mais uns dez segundinho Mais uns dez segundinho Oh, mais palmas, mais palmas A gente tá fora Aê Desce isso aqui pra nós Parece que tá perto, né, mano, só que o bagulho Muito silêncio agora pra votação, vamos lá Por ordem de rima Atenção, família Atenção Atenção Barulho para as rimas do Adurab Noventa Som para ganhar lá, confirmadinha Do Rep Noventa Do Rep, representante da aldeia do rei general Capilano da Pernambuco Do Rep Do Rep Do Rep Do Rep